Eu vou estar falando do Renault Duster 1.6, ano 2015. Será que ele ainda compensa hoje em dia? Vamos lá então. O câmbio é o manual, ele é um carro bem alto e tem a regulagem do banco, para deixar com a sensação de um carro mais alto ainda, é muito bom isso. Tem a regulagem do volante, de altura, né? É um carro muito espaçoso, a suspensão é ótima, tá? A roda é 16, é muito confortável, muito firme para fazer as curvas. Ele possui 1.258 kg. O consumo dele no etanol dentro da cidade é na média de 6 a 6,5 km por litro. E na rodovia, de 7 a 8 km por litro, tá? Na gasolina, dentro da cidade, é na média de 10, e na rodovia, na média de 12. Isso também depende muito do seu pé, né, galera? O tanque tem capacidade para 50 litros de combustível. De final, ele pode atingir 163 km por hora. E sobre a manutenção dele, galera? É uma manutenção, comparado a outros carros aí da mesma faixa etária, vamos dizer, mediana, tá? Não é uma manutenção cara, não é uma manutenção que você vai passar trabalho para achar peça, tá? Você acha facilmente. Só que procure sempre em botar peças originais. Ou peças de ótima qualidade, né, galera? Antes de comprar, verifique bem os pneus, motor, né? Leva no mecânico de confiança, que é um carro que não costuma a dar muita manutenção, tá? E quando dá, também não é o bicho. Claro, verifique quem é os donos anteriores, né? Depende muito também como é que você anda, tem tudo isso, né, galera? Um ponto negativo. O acabamento dele, forração de porta, é tudo plástico. Então, isso é um ponto negativo. Então, dentro do carro, ele faz alguns rangidos, alguns barulhinhos ali devido a ser muito plástico, tá? Barulho de pneu muito pouco, vento praticamente nada, tá? Ele tem isolamento muito bom. Tirando o barulhinho ali da forração, que é muito plástico. Então, é isso, galera. É um vídeo rápido, breve e objetivo. Vou ficando por aqui. Se cuida na pista. Deixe a sua opinião, o seu comentário aí embaixo. E se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para mais vídeos sobre carros e motos. Então, um forte abraço e fique com Deus!